E agora a gente fala sobre um velho hábito dos brasileiros que tem se intensificado na região. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil em parceria com o Banco Central mostra que 8 em cada 10 brasileiros voltaram a pesquisar preços por conta da crise. Na década de 80 e início dos anos 90, o Brasil viveu um período que ficou na memória de muita gente. Foi a época da hiperinflação, dos planos econômicos e da remarcação frenética de preços. Se você tem menos de 25 anos como eu, pode não se lembrar desse período difícil da economia nacional, já que nós crescemos numa época mais tranquila. Só que de uns anos para cá, as coisas mudaram um pouco e um velho hábito do brasileiro voltou a fazer parte do dia a dia. Pesquisar. Esse é o verbo que move o Leandro. O vidraceiro vem mensalmente ao mercado, mas antes de colocar os produtos na cesta, ele gasta muita sola de sapato, checando os melhores preços. A gente às vezes compra o básico em um lugar, compramos carnes e produtos de limpeza em outros e assim a gente acaba economizando até um... não é muito valor, mas já é um valor razoável, né? Em torno de 30, 40 reais mensais. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo SPC Brasil, em parceria com o Banco Central, mostrou que 8 em cada 10 brasileiros incluíram a pesquisa de preços no dia a dia. As coisas são muito caras, então a gente tem que procurar ver o que dá dano, né? Porque você pega 100 reais e parece que vira 10. E o espírito é esse mesmo. O diretor do PROCON de Arasatuba explica que os estabelecimentos são livres para praticar o preço que quiserem e a pesquisa é a principal arma do consumidor contra os abusos. Tem a livre concorrência, então não cabe esse tipo de reclamação junto ao PROCON, tá? Porque não existe um tabelamento de preços. Elas podem praticar o preço que elas puderem praticar, né? O que ele pode fazer é não comprar e pesquisar, né? Exato, pesquisar, ver aquilo que mais lhe interessa e as melhores ofertas, né? Ainda de acordo com a pesquisa, mesmo que a economia se consolide e o poder aquisitivo melhore, a maioria dos consumidores garante que vai continuar com esse hábito saudável, pesquisar. A gente já fica olhando os preços, né? Fica vendo um realzinho já faz uma diferença boa. Tchau, tchau.